Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês duas ideias pra gente fazer com materiais recicláveis. Nessa nossa primeira ideia, vamos fazer com um potinho de margarina e também um pedacinho de papelão. E aí, a gente vai cortar duas tirinhas assim, olha, no papelão. E vamos forrar com uma cordinha de sisal. Mas se você não tiver a cordinha de sisal, pode ser também um barbante, pode ser um barbante colorido também, se você quiser. E aí, eu vou forrando aqui com a minha cordinha de sisal, até numa altura que eu achar legal aqui. E aí, eu vou fazer isso nas duas tirinhas, olha. Aí, eu vou reservar essas duas peças e vou começar a trabalhar aqui no potinho de margarina. Aí, aqui, eu vou passando cola quente e passando, colando ali o fiozinho de sisal. Eu vou fazer isso passando cola e colando o fiozinho de sisal, né? Até completar tudo aí, até forrar todo o potinho de margarina. Essa parte aqui não tem mistério, né? É bem fácil. Mas, eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês, porque tem gente que gosta aí de acompanhar o passo a passo bem direitinho até o final. E que bom, né? Porque a pessoa fica sem nenhuma dúvida. Aqui, pra fazer o fundo, olha, eu vou tirar a medida aqui numa juta que eu tenho. Acho que a juta fica legal, combina com a cordinha de sisal, fica tudo rústico. Mas, você vai fazendo com o que você tiver aí na sua casa também, né? Não é porque você não tem o mesmo, exatamente o mesmo material que eu, que você vai deixar de fazer aí o seu artesanato, a sua reciclagem. E vai ficar bem bonita essa ideia. E o potinho vai ficar assim, olha, com bom acabamento. E aí, a gente vai colar aqui a tirinha, lembra? As duas tirinhas de papelão que eu forrei com a cordinha de sisal. A gente vai colar as tirinhas aqui, uma de cada lado. E cola quente, cola muito bem esse material, tá bom? Então, a gente vai fazer isso dos dois lados. Depois de colar da alcinha, olha, ela vai ficar assim. Aí, você vem com um pedaço de tecido, tira a medida, mais ou menos, ali, do tamanho do potinho de margarina, né? Cola, assim como eu tô mostrando pra vocês. E a gente vai usar esse tecido pra forrar aqui por dentro do potinho de margarina. Aí, vai ficar bem bonito, tanto por dentro, como por fora. Aí, pelo lado de fora, pra continuar aqui na decoração e deixar bem bonitinho, eu tenho essa tirinha de pompomzinho, que eu vou colar aqui ao redor do potinho. Mas, como eu falei pra vocês, se você não tiver exatamente o material igual o meu, você pode tá usando uma rendinha, uma cianinha, ou o que você tiver aí, né, pra fazer a decoração. Essa parte aqui também é bem fácil, é só ir colando aí essa tirinha de pompomzinho ao redor de todo o potinho de margarina, porque vai fazer um acabamento aqui, vai ficar bem bonito. Olha, e está pronto, gente! Olha que simples, bem fácil de fazer. E olha só que lindo que ficou a nossa primeira ideia, reciclando o potinho de margarina. Você tem um cestinho, um organizador, em formato de um cestinho, né, feito com um potinho de margarina todo rústico, bem bonito, que você pode usar como um vasinho de flores. Olha que lindo pra decorar! Ou até mesmo como um porta-treco, né, pra você guardar, por exemplo, maquiagem aí dentro, ou qualquer outra coisa que você precisar. Então, além de decorativo, também é útil, tá bom? E essa é a nossa primeira ideia. Se você gostou, não esquece do like, tá bom? E vamos para a ideia número dois, que eu vou estar usando um potinho de sorvete, mas pode ser feito também com um potinho de margarina. Então, aqui eu vou passar cola, né, ao redor de todo o meu potinho. Vou espalhar bem a cola e vou colar aqui o meu tecido. Aí, você escolhe um tecido bem bonito, na cor da sua preferência, que o seu artesanato fica bem bonito, bem caprichado. Aí, a gente vai passando cola, espalhando bem e colando tecido, né? Passando a mão pra tirar todas as ruguinhas e ficar bem colado. Essa parte aqui também não tem muito segredo pra colar o tecido aqui no potinho. Como eu falei pra vocês, você pode adaptar também pra um potinho de margarina. O pote de margarina normalmente é menor que o pote de sorvete, mas dá pra fazer tranquilamente também, tá? Nessa parte aqui também é bom passar cola por cima do tecido, porque vai selar o tecido e ele não vai desfiar. Vai ficar tudo bem coladinho. E aí, claro, que tudo ajuda a ficar com bom acabamento. Aí, depois que a gente fez essa parte aqui das bordinhas, vamos continuar passando cola. E aí, vamos colar um tecidinho, né, aqui no fundo pra dar o acabamento. E aí, vamos decorar a tampinha também, né? Vamos passar cola e colar um retalhinho de tecido aqui, que é só cortar no tamanho certinho. E aqui eu tenho cianinha pra fazer também, ajudar aqui na decoração, ficar bem bonitinho. Como eu falei pra vocês, talvez uma rendinha, um frufruzinho, alguma coisa que você tenha aí, você pode usar também pra fazer o seu artesanato reciclado. Então, não joga mais potinho de sorvete fora e nem potinho de margarina, tá? Dá pra fazer um artesanato bem bonito. Aqui eu tenho esse acessório, que você encontra em lojinhas de ferragem, é baratinho. E aí, decoração é a gosto, né? Eu vou colocar esse lacinho, também umas florzinhas que eu tinha aqui. Mas você pode decorar do seu jeitinho, deixar todo decorado. E aí, você faz a sua decoração também, no seu gosto. E aí, depois de eu decorar aqui a tampinha, eu ainda vou decorar mais um pouquinho aqui embaixo, nessa parte, né, do potinho. Vou colar mais uma cianinha aqui, ao redor de todo o potinho de sorvete. Vai dando uma olhadinha aí comigo, não passa o vídeo pra frente, olha até o final. É muito bom a gente assistir vídeos de artesanato, que a gente distrai a nossa mente, aprende umas coisas aí bem legais, que a gente pode fazer até mesmo pra vender, pra gente mesmo, pra usar em casa. E olha só que coisa linda! A gente tem aí um porta-prequinho feito com potinho de sorvete, que pode ser feito com pote de margarina também. Você pode guardar remédio, pode guardar esmalte, maquiagem, bijuteria, um monte de coisa aí dentro. Você pode usar conforme a sua necessidade. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, comentário aqui embaixo pra mim, e se inscreve no canal também, tá bom? Vou deixar de sugestão pra vocês, esses dois vídeos bem legais, caso você não tenha visto, clica num deles aí pra assistir, vale super a pena. Vou ficando por aqui, um super beijo pra vocês, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus